Antes de começar o vídeo, me mandem, tipo, nomes de aplicativos de lives que vocês acham bom, porque eu quero fazer lives, só que eu não acho aplicativo bom, etc. Bora pro vídeo, roda a intro, editora! Desculpa as pausas, não falo, porque eu tem, eu viciei em fazer um negócio com a cara, e com esse negócio eu não consigo falar, né? Mas enfim... Caraca, velho, eu sou muito ruim, mano. Namora, ó, velho, o Rico é muito desumilde, velho, e vai lá nos dois percados. Meu Deus, eu sou muito ruim, velho. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Qual Brawl vocês acham que eu vou, né? Crawl. Ah, não, velho! Meu amigo, ele pega meu celular e muda todas as skins, velho. Muda as skins do Roblox, e muda a skin dos Brawl Stars, do Brawl Stars aqui, né, velho? Pá! Opa! Caixota, caixota, caixota. Preciso muito. Preciso muito de Power Club. Oh, yeah. Será que tem alguma caixa abandonada por aqui? Imagina, tem uma ali. Eu vou ir lá. Oh, amor. Achei muito legal essas cercas que dá pra passar o tiro, velho. Hoje tem. Eu vou levar o bot da Geraruca, não. Zé Moita. Zé Moitinha. Zé Moita. Zé Moitinha. Zé Moita. Velho, esse Daryl vai mimar. Meu Deus, eu sou o que menos está com Power Club aqui, velho. Ai, Caixota. Se treta, hein. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ótimo. Ai, ele tá chegando perto. Ai, eu vou muito morrer. Eu vou muito morrer. Ai, morri. Mas, pelo menos, eu vou ficar em segundo. Cara, eu não dava pra ganhar. Meio que não dava pra ganhar, né? Eu com três e o Daryl com nove. Não dava, não sei, né? Eu vou de Daryl com o Daryl com o Daryl. Porque ele ganhou, então provavelmente eu vou perder. Muita piada. Muita piada. Olha, se vocês madrugam, comentem aí. Valeu aí, Nita. Tchau, Nita. Eu não estou suportando mais. Valeu, Nita. Muito obrigado. Eu estou no limite, Brasil. Valeu, pelas caixas. Eu tenho um bom empalhado. Eu não suporto mais. Nita, 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 Nita. Boa. Meteu o pé dessa Jaique aqui, né? Tem mais caixas pra gente. Já estamos com sete. Vamos. Será que a Nita que eu tento me matar já morreu? Boa. Eiei. Vamos tirar. A gente pôr a primeira morreu. Tô com 12 Power Club. Tô com 12 Power Club. Vamos ver. Ah, aqui, né? Eu zoei muito agora, cara. Eu zoei muito agora, né? Nossa, só isso aí. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ui, 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 ui. Morri. Morri. Ai, ui. Eu morri. Caraca, velho. É mentira. Morri. Não, mãe. Você é burro, cara. Que loucura. Neng. 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 Toma. Toma. Neng. 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 Morri. Para a torreta da Bibi. Da Bibi, é. A Bibi tem torreta agora. Parabéns. Parabéns, Foxy. Você é realmente inútil. Valeu, pelabole. Toma. Toma. Ah. Ah. Ai, que raiva, velho. Vai tomar. Faleceu. Mano. 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 Ah, eu bora de carlinhos, velho. Carletos. Bora de carletos. Nossa, eu vi um pouco e pensei que era carletos. Muito provavelmente vocês já viram os carletos e eu até agora não vi. Eu realmente estou meio cego, cara. Olha isso. Olha isso. Cadê o carlinhos? Cadê o carlinhos, cara? Aqui eu vou. Vou. A pere. Aqui. 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 Cara, cadê meu carlinhos, mano? Meu carro estava lá em um bom jardim. Aí, só estava lá em um bom jardim. Em um bom jardim. Meu carro. Aí. Ah, Jesus. Passou duas horas praticamente. Deu tentando achar o carlinhos. Oh, carlinhos. Tomara que tu me tenha sorte, velho. Porque demorou pra te achar, velho. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Por pouco, cara. Por pouco. Por pouco, cara. Eu matei geral, meu irmão. Eu matei geral, meu irmão. Eu matei geral. Eu esqueci de falar pro editor. Eu coloco erro da intro. Mas provavelmente ele já colocou. Espero que sim, né, editor? Editor. Editor. Olha a cara do Carlinhos, editor. Foca na cara do Carlinhos, editor. Olha como ele tá bravo com você, editor. Me fala que você não esqueceu de colocar intro, né, editor? Editor. 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 Cadê o Carlinhos, editor? Editor. Editor, me ajuda aqui. Editor. Esse foi o vídeo, gente. Tchau. Oof. 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 Obrigado.